Segunda razão por que o cristão não pode ser de esquerda, a esquerda busca anular a igreja na sociedade. Nós sabemos que o comunismo, que quando você fala de comunismo e de socialismo, você está falando de dois sistemas da esquerda, o comunismo é um sistema ateísta, Deus é o Estado, é o Estado que cuida de tudo do indivíduo. Logo, a igreja em si é vista como concorrente do comunismo, concorrente do socialismo. É por isso que você vê, por exemplo, na China, é proibido a Bíblia, é proibido você fazer o trabalho da igreja, só existe a igreja oficial, a igreja chinesa oficial, que é controlada pelo Estado, ou seja, o que o pastor prega, o que eles ensinam, o que não podem ensinar, é controlado pelo Estado. Então, para atender algumas pessoas religiosas, porque a maioria é ensinada que Deus não existe, que Deus é o Estado, mas para alguns, porque mesmo o comunismo não consegue tirar de dentro do ser humano a fé, então, para atender a esta necessidade de crer em Deus, eles permitem a igreja, mas com controle total do Estado. Então, a igreja sempre foi inimiga da esquerda, não porque a igreja é inimiga, mas porque a esquerda vê a igreja como inimiga, porque ensina a palavra de Deus e a palavra de Deus vai diretamente contra os ensinamentos principais da esquerda. Eles são completamente opostos aos valores cristãos, então é uma coisa que eu acho que não precisa nem falar muito. A partir do momento que você tem a fé em Deus e você rege a sua vida pelas escrituras sagradas, então se torna incoerente você defender o movimento de esquerda que vai contra tudo aquilo que você prega e que você crê. Exato. Legenda por Sônia Ruberti